Igualdade, respeito e justiça são valores que fazem parte do espírito olímpico. Porém, no Brasil, as regras do jogo são desrespeitadas com frequência. Com operações militares em favelas e periferias, com violência policial e até execuções. A maioria das vítimas é de jovens negros. Juntos podemos ajudar a virar esse jogo. Por uma política de segurança pública que respeite os direitos humanos, assine a petição. Obrigado.